E como é que foi a acolhida da primeira semana? Daqui a pouco vamos falar da segunda. Da primeira semana, como é que foram os frutos? Parece que animou vocês para fazer a segunda. Animou, animou até. Foi um sucesso. Nós tivemos, me lembro, foi a Elisabeth que veio dar um testemunho. Ela é esposa exatamente do Carlos César, do Cacá, que veio também para dar o testemunho dele agora sobre a questão das drogas. E ela deu testemunho da questão do aborto, que ela não fez exatamente, e valorizou essa questão da vida. E que todos nós podemos, digamos assim, lutar contra essa legalização do aborto, que infelizmente já está próxima. Mas vamos tentar evitar que isso aconteça. Então a Semana da Vida do ano passado, ela frutificou, tanto que nós, digamos, esse ano já ampliamos um pouco mais, criamos mais espaço, colocamos mais, digamos assim, eventos dentro da Semana da Vida em função da primeira. E é como eu estava lhe dizendo, essa é a segunda. Certamente teremos a terceira, a quarta, a quinta. E cada vez nós evoluiremos, digamos assim, a tentativa de evoluirmos cada vez mais, não só na questão da apresentação, do que é, dos temas que vão ser abordados, sempre dentro da perspectiva da vida, tentando focar a questão da família, mas no sentido de que despertar nas pessoas essa essência de Deus, que somente Deus, digamos assim, pode e deve, digamos assim, estar presente na nossa vida sempre. Na questão, digo assim, a vida é um dom de Deus e a gente trabalha nessa perspectiva. Depois que vocês realizaram a primeira semana, houve uma multiplicação para os grupos? Vocês têm esse costume também de discutir aquilo que foi apresentado, debatido nos grupos de vocês, nos grupos de casais? Porque foi durante uma semana, obviamente, durante o ano é preciso que os temas continuem sendo debatidos. Vocês fazem essa multiplicação? A ideia, dentro da primeira, ela foi focada dentro da questão da família e o aborto. Então, isso já é um tema que é corrente para nós. Então, de vez em quando se trabalha nisso, na questão de você valorizar os filhos que você tem. Então, é uma coisa assim, tranquila para nós, esse tipo de conversa, esse tipo de orientação e de evangelização. E aí, a segunda semana da vida também tem dentro dessa proposta, a gente dá uma sequência, dá uma continuidade, principalmente nas pastorais, por exemplo, a pastoral catequética, que trabalha com as crianças, que trabalha com os jovens. Mas, eu que faço parte dessa pastoral também, a gente está focando nesse sentido. Porque qual é o nosso principal objetivo? Família e dentro da família, a juventude. Essa juventude que, às vezes, está se perdendo em função de drogas. E uma coisa até salientando, quando a gente falou, nós falamos de drogas na semana passada, nós não falamos só apenas das drogas como a gente conhece, a droga lícita, a droga ilícita, mas nós colocamos também as drogas virtuais, a droga virtual, a internet como a droga virtual. É interessante. A ideia foi trabalhada pelo Ricardo Chagas, e ele trabalhou essa questão da dependência da internet. Claro que a gente sabe que o meio de comunicação e a evolução da tecnologia, ela é benéfica, e ela tem que ser trabalhada para o lado positivo. Mas, infelizmente, a gente sabe que alguns caminhos são distorcidos, e o excesso disso, a dependência disso, gera o que a gente chama de droga virtual, que também tem prejudicado algumas famílias nesse sentido. Deixa eu aqui mostrar o Rodovan, o conflito do que ocorreu, para que você que participou lá da paróquia Jesus Monsamaritano possa relembrar. Olha, ocorreu lá, semana passada, segunda semana da vida. Isso foi distribuído lá nas missas, Mauro? Isso, exatamente. A programação toda foi entregue, foi bem divulgada, pelo jornal, jornais locais, pela Rádio Nazaré, pela Voz de Nazaré também. Aqui tem a Voz de Nazaré, aqui é um panfletinho. Aqui também há uma camisa, é? Isso, é a camisa do evento, e essa nós trouxemos para você. Opa, obrigado. Eu espero que dê. É, com certeza. Certo, aqui a camisa. Eu vejo que vocês colocam lá testemunho. É uma prática, em geral, fazer testemunhos? Vocês, assim, têm tido bons frutos com os testemunhos? As pessoas que dão o testemunho motivam os outros? Como é que é essa questão de trazer pessoas que testemunham aspectos da sua vida? Como é que é isso? Até a paróquia Jesus Bom Samaritano, ela realmente trabalha com testemunhos. Isso é fato. Digamos assim, então, vira e mexe, é convidado alguém na missa, um pouco antes do evangelho, ou depois da celebração, após a bênção final, de dar uma pequena palavra. Por exemplo, nós temos assim... Não sabia. É um costume de você? Já, de certa forma acontece. Não é, digamos assim, sempre. Mas, por exemplo, uma vez por mês, alguma coisa... Se tem alguma coisa a salientar, se tem alguma coisa boa a comentar, se comenta. Se apresenta. Por exemplo, nós temos inúmeros missionários lá. Nós temos pessoas que saíram da comunidade, que estão em comunidades, que foram para ser sacerdotes, entraram em seminários, entraram em vida religiosa. Então, essas pessoas trazem testemunho. E aí a gente chama, quando visita a comunidade, está lá, olha, vai dar o seu testemunho, a presente, famílias. Olha, nós temos também o costume de dizer assim, tem uma criança nova, então tem um bebezinho novo, então ele é apresentado durante a missa. E é uma coisa assim, costume, já não é de uma... Ah, é difícil? Não. Os padres já aceitam assim, já entraram na aula? A ideia parte também deles, eles vivenciam isso. Então eles trazem essa questão para a gente. Isso é muito sugestivo. Isso é muito sugestivo. E muitas paróquias aproveitem essa sugestão. E eu vejo aqui que houve show de talentos, um trabalho sobre droga virtual, bate-papo sobre as drogas, mas a gente vai conversar no próximo bloco mais sobre isso. Tá certo? Quero saber mais sobre esse show de talentos, como é que foi lá no dia 14. E a gente vai falar mais sobre a programação da segunda semana da vida no próximo bloco. Não sai daí, TV Nazaré, Amazônia, falando para a Amazônia. E aí E aí